Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, então vamos aqui para a quarta noite customizada. O que tem de diferente aqui agora é o Biri Bap e o Electro Bap. O Biri Bap ele só vai vir ali pelo duto da frente, então você só tem que fechar ali quando você escutar um barulho, mais nada. Quando ele der uma batida na porta, você abre de novo. Então é simples, não tem muito segredo. O complicado aqui é o Electro, cara. Esse carinha aqui é o seguinte. Você tem que olhar ali duas câmeras ali. Ele sempre aparece em dois lados, tá certo? Você vai saber o momento que ele está lá quando você perceber que a energia está começando a diminuir muito rápido. Então você vai abrir a câmera, vai ver a posição que ele está e vai dar um choque. Assim você se livra dele. Ele sempre altera entre esquerda, direita, esquerda, direita, sabe? Ele sempre troca. Uma vez ele vai aparecer na direita, com certeza ele vai aparecer na esquerda. Tá? Bom, vamos lá, né? Very hard. Dolls Attack, né? Só boneco do satanás. Então, é entre a câmera 3 e a 4, tá? Tem que estar esperto. Então. Agora vai aparecer na 4. Então eu já deixei a câmera pronta lá. Só vou ver a câmera quando começar. Aqui, ó. Opa. Cara, o foda é que quando esses bichos estão na frente, você não consegue enxergar direito o... o... o bone. Já tem que dar um choque lá também no... no... no cilindro do oxigênio, tá? É, não precisava dar uma câmera 3, mas tudo bem. E aí, ó. Ó, encheu, cara, encheu. Ó, eu deixo o mouse mais ou menos aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ah, moleza. Não achei tão complicado. Era só pra saber se não tinha habilidade. Eu não quero jogar em guarda, eu vou encontrar um caminho dentro. Corre, mas que bicho chato. Eu não quero jogar em guarda, eu vou encontrar um caminho dentro. Não quero jogar em guarda, eu vou encontrar um caminho dentro. Moleza. O problema é se eu não conseguir pegar o bonnet. E as vezes acontece. Eu não quero jogar em guarda, eu vou jogar em guarda. O que você tem? O que é isso? E pior que eu pegando aquele eletro baby, pegando ele na hora certa, ainda ele come uma energia desgraçando. O que é isso? 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 ui tá pilãozinho também eu vou encontrar um caminho dentro 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 eu vou entrar eu não sei o que eu precisei fazer cagada no final ali cara até o sono cara se no godifresh faz uma merda dessa cara esqueça ai mas eu to virando zumbi o pessoal já está percebendo que estou começando a ficar meio roxo bom então é isso ai pessoal espero que vocês tenham gostado e até o próximo tchau 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 tchau